Estamos de volta com a entrega dos prêmios aqui, vitrine premiada. Seu Manuel está aqui preocupado, porque as ganhadoras já levaram o prêmio, né seu Manuel? É, duas ganhadoras já levaram os seus prêmios aí, agora... Dona Cláudia veio buscar. Dona Cláudia veio buscar o dela, ainda falta mais uma, falta mais uma. Ainda falta mais uma. E o seu Manuel, confere pra gente então se tá certinho, o seu representante da lojas Unilar. Confere, tá certinho aqui, bateu o número do CPF, tudo, identidade, ok. Cláudia Milanetti, de Gani, do bairro Calungá, foi a feliz ganhadora. Mas olha só, eu tô sabendo que essa moça bonita aqui, é a Laura, né Dona Cláudia, que foi realmente a ganhadora. Isso mesmo, foi ela quem teve paciência de preencher os cupons todos lá pra gente. E olha só, a letrinha dela aqui, foi a própria Laura que preencheu os cupons. E a Dona Cláudia tava me dizendo que ela já preencheu um monte e nunca ganhou, mas a Laura dessa vez ganhou, né Dona Cláudia? Com certeza deu muita sorte, essa aqui merece o prêmio. Veio na hora certa? Veio na hora certa, ela tava economizando pra comprar o dela agora em junho, que ela faz aniversário. Já veio de encomenda. Presentão de aniversário, né Laura? A Laura tímida, mas ganhou o tablet aí. Você pode conferir nas imagens. Teve ativa juntinho com o seu Manuel aqui da Unilar, entregando esse tablet lá das lojas EasyTech. E com o Felipe, querido, muito obrigada pela parceria mais uma vez. Você já sabe, tecnologia informática da melhor qualidade é lá na EasyTech Dona Cláudia. Muito obrigada por ter participado. Espero que a senhora continue comprando aqui nas lojas Unilar. Muito obrigada a vocês e com certeza eu tô em reforma e já tenho mais uma listinha pra levar hoje. Tá certo, obrigada, querido. E Laura, parabéns já adiantado pelo aniversário presentão aí, viu? Parabéns, querido. Obrigada. Tímida, Laura, mas tá aí mais uma entrega e daqui a pouquinho tem outra entrega. Tem mais prêmios aqui na lojas Unilar, confira.